Pessoal, vamos falar da morte do Ayman al-Zawarihi, um líder terrorista da Al-Qaeda, mas que já estava meio fora de combate, já estava velhinho. É justo um país matar um indivíduo assim? Vamos entender esse assunto, inclusive do ponto de vista da ética libertária. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que trouxe essa notícia lá da internet, mas eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no canal, muito obrigado a todos que sugeriram notícias e obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Al-Zawarihi é esse rapaz aqui, ele era o número 2 da Al-Qaeda, vocês lembram, a Al-Qaeda era aquela organização terrorista do Osama Bin Laden, que estava escondida no Afeganistão e que realizou os ataques do 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Depois disso, os Estados Unidos chegou a invadir o Afeganistão justamente para combater a Al-Qaeda e conseguiu matar o Bin Laden anos depois, já na administração do Obama e coisa e tal. Mas o Al-Zawarihi, ele continuou vivo e foi durante muito tempo comandante da Al-Qaeda. O fato é, hoje em dia sobrou pouco da Al-Qaeda. De fato, os Estados Unidos deram um combate tão grande à organização que sobrou pouca coisa de lá. Não consta que ele ainda tivesse atividades terroristas ou coisa do gênero, mas é lógico, é sempre um problema. E, bom, os Estados Unidos teve informação dele com base em, como eles dizem aqui, Talent e Keyhole, que, segundo a classificação americana, Talent é o material obtido de informações de voos aéreos americanos sobre a região, e Keyhole é o material que é produzido por satélites. Então, imagens de satélites e aviões no local indicaram para a inteligência americana que o Zawarihi estava na região, estava em Cabu, participando de um determinado encontro, e que iria sair dali e ir em algum outro lugar. Agora, é lógico, isso tinha também informações em solo, E, evidentemente, além dessas informações, eles sabiam que o Zawarihi estaria em um determinado veículo específico, e usaram exatamente o Hellfire, que é esse míssil aqui, que é um míssil não explosivo. Ele não explode, não tem, não é uma bomba. Ele simplesmente, quando ele chega perto do alvo dele, ele abre essas lâminas, são seis lâminas que abrem muito rápido, Então, ele mata a pessoa por impacto mecânico, por lâminas abrindo e matando a pessoa, né? E não é uma coisa nova, já existe há algum tempo, é tipicamente usado para atingir uma pessoa que está em um carro, então, por exemplo, você vê aqui bem nítido o exemplo, né? É clássico o ataque, porque ficam essas marcas, assim, como um corte mesmo, que são justamente as lâminas no momento que abrem e descem em cima do carro, e aí matam quem está no carro, né? Lógico, pode ter havido mais morte além do Zawarihi? Pode. Quem estava no carro com ele morreu também, é possível que tenha morrido também, né? A ideia desse tipo de arma é, inclusive, diminuir o dano colateral. Os Estados Unidos têm, lógico, um arsenal enorme com armas que são explosivas, que quando caem, explodem, só que esse tipo de arma acaba também ferindo pessoas próximas, né? Uma arma explosiva acaba gerando estilhaços que podem ferir, podem até matar pessoas que estejam passando pela região, enfim, não é além do alvo esperado daquela operação. Ao passo que esse Hellfire, no final das contas, a ideia é que ele atinge apenas o alvo. Então, é um desenho interessante, já foi usado, como eu disse, várias vezes, é sempre característico isso, um carro, você vê com todas aquelas marcas de corte, assim, né? É típico isso desse tipo de ataque, né? E foi um sucesso, o ataque, os Estados Unidos conseguiu matar o cara, já está confirmado que foi ele mesmo que morreu, parece que ele e teve um outro rapaz que estava guiando o carro também, veio a falecer. Então, foi um ataque com sucesso de um terrorista. Aí vem a grande questão nossa, que é, isso é justificável? Um Estado pode, sem julgamento, sem uma ampla defesa e coisa e tal, matar uma pessoa? E, bom, a questão nesse caso é que depende. Você pode entender que já houve um julgamento prévio nisso daí, porque haviam evidências amplas de que ele foi o autor do atentado, ou foi um dos autores do atentado de 11 de setembro, que foi um atentado realmente muito danoso, né? Morreu muita gente, uma tristeza, uma tragédia enorme nos Estados Unidos. Agora, é verdade que esse tipo de julgamento, digamos assim, não atende a todos os princípios do devido processo legal. Lembra, o devido processo legal pressupõe a ampla defesa e o contraditório. Em momento algum, os Estados Unidos chamou o cara, senta aqui, explica o seu lado dessa história, o que você fez nisso daí. Ele poderia tentar explicar o lado dele da história. Então, não foi propriamente um julgamento 100%. Agora, dito isso, a verdade é a seguinte. O cara, de fato, participou de uma organização que infringiu muito dano nos americanos. Então, isso daí certamente seria violência defensiva. A violência defensiva foi proporcional ao que aconteceu lá no World Trade Center, lá no prédio? Eu acho que está bem a par, né? O cara realmente fez uma coisa, um ato terrível. Tirou a vida de mais de 3.500 pessoas, 3.500 americanos. Então, não, eu não vou chorar por esse terrorista que foi morto. Acharia melhor se tivesse havido um devido processo legal, se ele tivesse sido capturado, com direito ao contraditório, ampla defesa, um advogado e etc. Mas, em determinadas situações, o que é possível é possível, o que não é possível não é possível, né? E, bom, não dá pra negar que os Estados Unidos, de certa forma, também com esse ataque e com a Nancy Pelosi posando em Taiwan hoje, meio que recuperou um pouco do mojo dele nuclear no mundo, né? Mostrou quem é que manda nesta parada, no final das contas. Com essa guerra da Rússia na Ucrânia, tem se ouvido muita gente falar, muita russete falando que, ah, os Estados Unidos estão decadentes, a Europa está decadente, vai vir aí a nova ordem do Putin, mundial, multipolar, pipipipopopó. E o que eu alerto a esse pessoal é, eu não tenho dúvida nenhuma que os Estados Unidos estão decadentes. Agora, existe uma questão de tempo aí. Quanto tempo que os Estados Unidos vai levar até realmente estar decadente completamente, está abaixo das outras forças, eu acho que ainda vai levar um tempo. Os Estados Unidos ainda tem uma vantagem em termos de geopolítica no mundo que é enorme. Em termos de economia também. A economia americana está mal, está muito mal. O Joe Biden tratou muito mal a economia, inventou um monte de pacote que não tinha necessidade, realmente atacou a própria moeda. Mas daí achar que isso abre espaço para a China, a Rússia e outras ditaduras comunistas por aí, se acharem que agora tem chance, agora é a nossa vez e não sei o que lá, eu acho que eles erraram e erraram por muito tempo. Não apenas porque os Estados Unidos estão um pouco decadentes, já não é tão forte como foi no passado, mas essa decadência ainda vai levar muito tempo até realmente transformar o país em algo abaixo do resto do mundo. Mas não só isso, como é o que eu digo, a tendência no futuro é os Estados Unidos ser substituídos por alguém ainda mais livre. Toda vez que você teve uma mudança de líder global no mundo, foi por um país ainda mais livre. Por um motivo muito simples. Nós vivemos num mundo globalizado, um mundo em que o comércio é a principal força econômica. As pessoas trocam coisas, fazem comércio, vendem, compram. E isso enriquece nações. Quanto mais livre é uma nação, mais ela enriquece. E por esse motivo, no momento que os Estados Unidos deixar de ser o país líder do mundo, a nação que vai vir não vai ser Rússia, não vai ser China, não vai ser nada disso. Vai ser alguém ainda mais livre. Ou talvez, quem sabe, o Ancapistão. Estamos chegando lá rapidamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.